Imagens captadas por uma câmera de segurança de uma empresa mostram o momento exato em que a colisão aconteceu. Os veículos acabaram se chocando próximo ao viaduto que dá acesso à cidade de Paranavaí. Com o impacto da batida, um dos carros, um Nissan Kick Prata, acabou capotando e parando com as quatro rodas para cima na avenida paralela BR-376. O acidente aconteceu quando um dos veículos tentou entrar na rotatória e acabou atingindo a lateral do outro carro. Apesar das cenas impressionantes onde o carro atingido acaba capotando e girando na pista e também os estragos provocados pelo acidente, o motorista não ficou ferido. A nossa equipe conversou com exclusividade com um dos motoristas que contou sobre o susto que passou. Eu vinha na rotatória, senti do Maringá uma caminhoneta, um carro da Cocamar, simplesmente mudou de faixa bruscamente, bateu na traseira do meu carro, na lateral, e eu acabei capotando o carro. Ele não ligou certa quando foi virar? Na minha concepção não, que eu não vi. E aí o senhor chegou a capotar, saiu do veículo bem? Capotei, acho que deu duas capotadas, três, e daí eu saí bem do carro, tranquilo, estou tranquilo até agora e vida que segue. Entre os males o... O menor, graças a Deus deu tudo certo, não tinha problema nenhum. O menor, graças a Deus deu tudo certo.